Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Comprei uma moto, o atal de meiota Os cara disse que é um imã de xoxota Fui pro Mandela porque eu sei que é Varachuca Então tá bom, sobe aí na minha garupa Mas peraí, olha só o que eu vou falar Se subir, vai ter que dar Se subir, vai ter que dar A meiota é muito cara, bota ela pra mamar Se subir, vai ter que dar Se subir, vai ter que dar A meiota é muito cara, bota ela pra mamar Quer raspar a bunda na garupa da meiota Tem que dar a bunda na garupa da meiota Vai safada, vem safada, vai safada Vem safada, vai safada Não pode chupa, não pode chupa Piroca na boca, elas falam que não machuca Piroca na boca, elas falam que não machuca Aperte essa porra e vão gravar Comprei uma moto, o atal de meiota Os cara disse que é um imã de xoxota Fui pro Mandela porque eu sei que é Varachuca Então tá bom, só vai ir na minha garupa Mas peraí, olha só o que eu vou falar Se subir, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que dar Se subir, vai ter que dar A meiota é muito cara, bota ela pra mamar Quer raspar a bunda na garupa da meiota Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Não pode chupa, não pode chupa Piroca na boca, elas falam que não machuca Não pode chupa, não pode chupa Piroca na boca, elas falam que não machuca